Quemocer, quemocer Quemocer, quemocer Quemocer, quemocer W heel Como você me é Tô prendendo no pau, tenta com a sua, tô prendendo meu pau Fica de 4 em pé no cu Toma sua de pau DJ Mascote tá tocando, aspira nesse de pé Vai, vai, tem que dar o cu se quiser fumar maconha Vai, vai, tem que dar o cu se quiser fumar maconha Essa fama assim é pela, essa fama assim é pela Toma foma, 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 fica pererê Toma foma, 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 fica pererê Toma foma, 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 fica pererê O melhor hang no palo e que só fuma no palo Chama essa filha de filha da pú, pra tu vê se ela não tá com desum Potoc, 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 potoc no pocetum Potoc, 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 potoc no pocetum Os cria vai atrás dela, cheio de tesou Na onda do lança, muito louco de balão Toma no bucetão, toma aqui, toma no bucetão Toma no bucetão, toma aqui, toma no bucetão DJ Mascote tá tocando, aspira esse de pé Aponta pra sua coleguinha que tem cheiro de piranha Aponta pra sua coleguinha que tem cheiro de piranha Foca de soca de se movimento Ela é a velha que tava diferente Tenta rebundo na pica, se arrebenta Tenta arrebentar, na pica se arrebentar Tenta arrebentar, na pica se arrebentar A pica tu vai se dar, a pica se acabar Ela vai se quebrar A pica tu vai se dar, a pica se acabar Ela vai se quebrar DJ Mascote tá tocando, aspira e se diverte Vai menina, vai menina Vai desce mostrando a maquinha Se atroca la pateleca, se atroca la pateleca Se atroca la pateleca, se atroca la pateleca Ela vai se quebrar Ela vai se quebrar Ela cai por cima toda arrebanhada Ela vai só com a travessa Ela é franquia só na tcheca Então eu pego o telefone, te bloqueio a tela Faz do teu contato e procuro o número dela Vai ligar pra ela, vai ligar pra ela Vai se ver na vontade, promessa é a cadela Vai ligar pra ela, vai ligar pra ela Vai se ver na vontade, promessa é a cadela Taca, taca, bunda, taca, bunda na piroca As mina do baile fãs, quer fuder é toda hora Taca, taca, bunda, taca, bunda na piroca Taca, taca, bunda, taca, bunda na piroca Taca, taca, bunda na piroca DJ mascote tá tocando, aspira a SD velha Tenta, tenta, tenta com a chota prendendo, com a chota prendendo, com a chota prendendo meu pau Tenta com a chota prendendo meu pau Tenta com a chota prendendo meu pau Tenta com a tempo no cu Toma sua de pau Toma sua de pau DJ mascote tá tocando, aspira a SD velha Vai, vai, tem que dar um cu Se quiser fumar ma cora Mas vai ter que dar o cu, se quiser fumar maconha Essa farmacia é bela, essa farmacia é bela Toma foma, 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 fica perereu Toma foma, 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 fica perereu Toma foma, 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 fica perereu O melhor rock do bólico e só fuma no palu Chama essa filha de filha do bú Pra tu ver se ela não tá com tesou Potoque, potoque, porque, potoque, no pocedu Potoque, potoque, porque, potoque, no pocedu Os cria vai atrás dela, cheio de tesou Na roda do lança, muito louco de balão Toma no bucetão, toma aqui, toma no bucetão Toma no bucetão, toma aqui, toma no bucetão DJ mascote tá tocando, aspira esse diverso A ponta pra sua coelhinha que tem cheiro de piranha A ponta pra sua coelhinha que tem cheiro de piranha Foca nesse, foca nesse movimento Ela é melhor que da dica Foca nesse, foca nesse movimento Ela é melhor que da dica Foca nesse movimento Ela é melhor que da dica Foca nesse movimento Ela é melhor que da dica Tenta, rebota, na pica se arrebenta 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 Pica, pica, tu vai citar, paquita se acabar, ela vai se quebrar Vai menina, vai menina, quebra por cima, vai por cima Vai menina, quebra por cima Vai desce mostrando a maquinha Se atroca no pão tereca, tereca no pão tereca Ela vem por cima toda arreganhada, ela conchou com a travessa Ela flexiona a teca Flexiona a teca Fala igual pra ela, faz ligar pra ela, faz ligar ma vontade do começar a cadela Fala igual pra ela, faz ligar ma vontade do começar a cadela Taca, taca, bunda, taca, bunda na piroca As mina do baile funk, quer fuder é toda hora Taca, taca, bunda na piroca Taca, taca, bunda na piroca